Começando a comparação, o Samsung Galaxy A30 é um smartphone 4G dual chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone X é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 14,4 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A30 tem tela infinita de 6,4 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do iPhone X, temos display infinito de 5,8 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do A30, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone X traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A30 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone X veio com iOS 11 e processador Exa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4000, o A30 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o iPhone X conta com bateria 2716 e com armazenamento de 64 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A30 são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do iPhone X são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, o desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus